Diretamente de outra dimensão, tá ligado? Aí, pega a referência, mas não compie o tema não, filha da puta É o T-Dark, porra É o moleque autenticado mais uma vez barulhando a concorrência, porra Passando por cima da concorrência Não tem jeito, caralho Eu sou corretivo dos fuxos, tá? Respeita a vida Que assim, ó Um passarinho me contou que você vem de vitamina Então bate uma com mamão pra mim que eu acho uma delícia Então bate uma com mamã pra mim que eu acho uma delícia Então bate uma com mamão pra mim que eu acho uma delícia Passarinho me contou que você vem de vitamina Então faz uma com mama pra mim que eu acho uma delícia Mama 1, mama 2, mama 3 ninguém entende Mama 1, mama 2, mama 3 ninguém entende Nenê liga que fala que é poupa porque ela é independente Mama 1, mama 2, mama 3 ninguém entende Mama 1, mama 2, mama 3 ninguém entende Nenê liga que fala que é poupa porque ela é independente Mama 1, mama 2, mama 3 ninguém entende Fica a vontade de entrar na goma, aqui é nossa Disneyland Nosso brinquedo favorito, abatedouro de piranha CSD, vete com a docepo, CSD, vete com a docepo CSD, vete com a docepo, CSD, vete com a docepo Nosso brinquedo favorito, abatedouro de piranha CSD, vete com a docepo, CSD, vete com a docepo O passarinho me contou que você vem de vitamina O passarinho me contou que você vem de vitamina Então faz uma pomama pra mim que eu acho uma delícia Aí, pega a referência mas não compre o tema não, filha da puta Não desobraram de porra Visão, piranha O passarinho me contou que você vem de vitamina O passarinho me contou que você vem de vitamina